Duas R e uma tática levou o bonde a super teneré E a M que dava até ré Aqui não tem índio, nem dança da chuva O xiderão fez chover vagabundo Mas joga xoto, tá jogabundo Edição limitada, Santa virou puto Estamos conhecidos, o rei da sacanagem Fez de 16, não arranca o lacre, gosta de forgar Fica suave, ontem os menó Trouxe uma macerati no acostamento Hey, Alison, what a beat insane Salve, salve, rapaziada, do canal Começando mais um vídeo aqui, rapaziada No vídeo hoje também, CGT é a MotoVlog do CalmaGamesTerm Certo, rapaziada? O canal dele vai estar na descrição do vídeo aí, rapaziada Quem quiser, dá uma passada lá, tá ligado, fio? Moleque só tá trazendo conteúdo aí mais bravo que o outro, tá ligado? E dessa vez ele trouxe esse CGT aí, rapaziada Que tá pesando apenas CMB, beleza? Eu vou estar deixando o download lá nos comentários Pra você estar baixando, certo, rapaziada? E no final desse vídeo vai ter um tutorial ensinando Como você vai estar passando pelo site, rapaziada Muito facinho, certo? CGT é razão aqui, rapaziada Tá completinho pra quem tem celular fraco, tá ligado? Vai estar rodando também no Android 11, beleza? Esse GT aqui, ó Tem gráfico modificado, tá ligado? Como vocês podem ver Tem skins, tem carro, tem moto Tem vegetação, tem asfalto Isso é louco, muito chave, rapaziada Bora deixar de enrolação, tá ligado? Bora deixar o likezão no vídeo Se inscrever no canal aí também Caso eu não for inscrito, certo? E é nóis Bora pegar aqui as skins, rapaziada Bora arrastar o dedo de cima da tela pra baixo dessa forma, beleza? Bora vir aqui, ó Mudar de personagem Vai estar contando duas skins só aí, rapaziada Aqui o GT é pra ficar levinho, tá ligado? Pega a visão Skin de traficante, skin de grau E é isso, menino Bora colocar em primeira pessoa É muito fácil É só você colocar os dois dedos na cabeça do personagem Arrastar pra fora, família Dessa forma aí, ó Bora pegando aqui, ó Essa titãzinha, tá ligado? Pra estar dando um pião logo com ela Céu, louco, ó Tem romco modificado também, tá ligado, rapaziada? Não sei se você vai estar escutando É porque grava bem pouco, tá ligado? Mas, ó Tá tendo romco modificado também, hein? Bom, pra quem tem celular fraco, tá ligado? Eu recomendo vocês fazerem uma coisa Clica ali no mapa Vem aqui, ó Opções Em game Já tá em light Ele já deixa já no jeitinho, tá ligado? Aí quem tiver um celular fraco Só clica aqui, ó Entendeu, rapaziada? Clicou aí, ó Aí vai ficar pra tentar em celular fraco, tá ligado? Mas se você quiser dar uma ajeitadinha, ó Aí você Pode tá deixando do jeitinho aí que vocês gostam, tá ligado? Eu gosto de deixar o meu assim, rapaziada Não sei vocês, ó Mas eu gosto de deixar o meu mais assim mesmo, tá ligado? Escurinho, pan Pra mostrar mais os gráficos, tá ligado? Só que dessa vez que eu vou tá deixando aqui no 80, ó Porque acho que tava no 100, rapaziada Vou tá deixando aqui nos 80, ó Fica da hora, hein? Outra dica, ó Vem aqui em todos os códigos Passe três vezes pro lado esquerdo, ó Aí aqui na penúltima opção, deserto, tá ligado? Pra tá tirando um pouco dos veículos na rua, rapaziada E é isso Bora vir aqui nas motos, ó BF400 vai tá contendo aqui nada mais, nada menos Que essa cara em nada Tá ligado, rapaziada? Se liga Só esperar a textura dela carregar aí, ó E já fui, fio Bora vir aqui na Freeway Na Freeway vai tá contendo essa Tuday aqui, rapaziada Com o baúzinho aqui, ó Pra você tá dando aqueles grausão Pega, fio Vai ter aqui também na FCA, rapaziada XT660 já preparada pro Natal, né, fio Montadinha Depenada também, né? Pra falar a verdade Ó, tem a XJ6 aqui também, né, rapaziada? Pega Só as melhores motos aqui que o Pivete colocou, ó Na Quad Bike vai tá contendo essa XRE 300 preta Vai ter outra XRE Na Wi-Fi aqui, rapaziada Vai ter essa... Essa Titã, tá ligado? Então é isso aí Bora colocar uma motinha aqui boa Pra nós tá dando grausão Vamos colocar essa aqui mesmo Vamos de pião com a XT Já tá adaptada pro Natal, hein, rapaziada? E Natalzão aí, ó Vai rolar um GTAzão brabo pra vocês, hein? Ó, cheguei aqui no... Também no bagulho aqui Eu esqueci que é isso, mano É o baile, né? Baile, rapaziada Chegamos como? Já de XT só o cano, ó O bagulho tá pôcando aqui, família Pega Ó Já vai pro comecinho do vídeo já, ó Quem está ligado, né, fio? Ó Cheguei como? Naquele pique, né, rapaziada? Tá ligado? Já vou meter o pé aqui também, né, rapaziada? Bora tá dando... Não enrolei aqui, peraí, rapaziada Que eu tô me perdendo todo aqui com esse hood, véi Ó Bora tá puxando o grauzinho aqui, ó Pega Raspa o kit da XT, ó Agora chama Ó Ó o bausão Ave Maria, tropa Baul e nós volta pra moer, ó E o GTA tá bom, tá bom, rapaziada Caralho, chega a gargazer O GTA tá tão bom, rapaziada Aqui não tá crashando, não tá nada, tá ligado? Ó, segura Ó, é o carrinho modificado, ó Já vamos meter logo a fita nele aqui, ó Cadê? Qual foi, maluco? Eita, filha da puta Não era pra correr, não Tá aceso, mano Aqui, ó Chão, ó Ó Toma, fio Botou pra ralar com a mão no chão Esquece, fio Ó Grausão dentro do pátio Da PRF Cadê o guardinha? Ó o guardinha olhando pra nós, rapaziada Bora causar, rapaziada Vou lá entrar Vou lá dentro agora Tá ligado, fio Vamos colocar aqui ela aqui, ó A braba A braba das fugas, né, rapaziada Vamos lá, ó Ixi, olha os malucos aqui, ó Sai, fio Eita Tá metendo bala, rapaziada Sai da reta Bora, fio Até você abrir Se liga na fuga, hein, Sano Que o pai vai dar aqui, ó Já foi o primeiro Segura, hein, rapaziada Não é de hoje que eu tô com a caminhada, não, fio Aqui, ó O meu pai já conhece os becos e as vielas já, hein Você acha que eu sou besta, fio? Aí, ó Soltou o barbeiro mesmo Mas eu conheço os becos e a viela aqui do bagulho Bora colocar a última moto aqui, tá ligado? Olha os homens aí, ó Embaça, hein Ó, segura Já vou entrar aqui Eles vão pensar que a gente vai dar um rolê lá no fundo, hein Já vou puxar aqui, ó Olha lá, ó Já dei perdido ali, rapaziada Olha lá, o céu moscando aí, ó Soltou o barbeiro, fio Mas Fora isso, ó Tá ligado, né, fio Rapaziada, bora aqui, ó Colocando agora todos os carros aqui pra vocês, tá ligado? Mudar de carro Olha aí, ó Primeirinho aí, como vocês podem ver Vai ter essa Lamborghini, se eu não me engano Tá ligado? Bora ver aqui, ó Agora o restante dos carros Eu acho que não vai ter muito carro, tá ligado? Modificado, rapaziada Mas vocês baixem aí o GTA O GTA tá da hora Beleza? Pra quem não sabe, instalar o primeiro link na descrição do vídeo Vai ter tutorial ensinando passo a passo Tá ligado, rapaziada? E no final agora desse vídeo, rapaziada Eu vou ensinar como passar pelo site, beleza? Ó, tem até outra motinha aqui, ó Que eu tinha esquecido de mostrar, rapaziada Ainda bem que eu Negociar Bicicleta, rapaziada Mas é isso, ó Deixa o likezão no vídeo aí Agora fica com o tutorial, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui É nois Aí, rapaziada É facinho aqui, tá ligado? Passar pelo site, ó Você vai clicar aqui no link Beleza? Espera carregar aí, ó Aí após carregar, rapaziada Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui embaixo Tá ligado? Vai tá aguardando Aí, ó Aí vai aparecer essa tela aí pra vocês, certo? Vai tá contando uns segundos aqui embaixo Como vocês podem ver Aí vocês vão clicar em fechar, beleza? É bem facinho mesmo, rapaziada Aí, ó Clica aqui em fechar Agora você desce a tela aqui um pouquinho Vem aqui em instalar o jogo Clicou em instalar o jogo, rapaziada Agora aguarda mais alguns segundinhos aqui, beleza? E aí vai ter aqui, rapaziada, ó Vai ter o APK Android 11, tá ligado? Android normal e Android 10 também, beleza? Também as datas aqui, rapaziada Exato a malha, Adreno e Power VR Bora ensinar a passar pelo link aqui também, ó Você clicou aí, ó Vem aqui pra baixo Clica aqui para prosseguir Beleza? Aguarda 10 segundos Clique em obter link de cima, beleza, rapaziada? Volta Clica no botão de voltar do seu celular Clica duas vezes em obter link Aí é só você baixar o GTA, certo? E é isso, rapaziada Tutorial facinho aí, ó Baixa o GTA, o GTA tá da hora Valeu? É nóis, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!